Um aterro para resíduos da construção civil foi tema da segunda audiência pública do mês na Câmara Municipal de Juiz de Fora. O debate na tarde de 22 de junho foi em torno do licenciamento e da construção do aterro controlado que deve ser implantado na Fazenda Santinês, no bairro Linhares. Os vereadores proponentes da audiência, Luiz Otávio Fernandes Coelho, o pardal do PSL, e o presidente da Câmara Municipal, Juracy Schaefer, do PT, informaram que a audiência cumpre o disposto na Lei Municipal 11.852, de 2009. O dispositivo torna compulsória a realização de audiência na Câmara Municipal ante a novos empreendimentos de instalação ou modificação de aterros sanitários. O engenheiro civil responsável técnico pelo empreendimento fez uma apresentação do projeto. Segundo ele, 20% do material de resíduos da construção civil gerados em Juiz de Fora iriam para esse aterro. Uma das escolhas do local foi exatamente essa e, principalmente, pela recuperação dessa área degradada que após o aterro estar concluído, essa área estará recomposta à paisagem normal. Já o engenheiro florestal da empresa responsável pelo licenciamento ambiental apresentou o estudo feito no solo do local escolhido para o empreendimento. De acordo com Samuel Wilk, a degradação deste solo se deu pela exploração de saibro ao longo dos anos. O relatório ambiental propõe um monitoramento do local. Esse monitoramento deve ser feito com avaliação do profissional técnico na área e deverá também ser feito ou entregue um relatório anual para a Secretaria de Meio Ambiente a fim de acompanhar esse monitoramento. O representante da Associação de Moradores do bairro Linhares demonstrou preocupação em relação a possíveis problemas nas moradias, além de enchentes, entre outros. O pessoal tem muito medo do seguinte, por exemplo, por ser uma parte alta do bairro e vir prejudicar a parte baixa do bairro. Então, quer dizer, eu gostaria muito de, no local, ver como seria implantado esse trabalho lá. Do ponto de vista nosso, o DELUV, a gente enxerga que isso é um avanço. Isso vai contribuir, inclusive, com as metas do plano municipal, onde o DELUV vai providenciar a instalação dos ecopontos, ações que vão abordar, receber os resíduos dos pequenos geradores desse material NERTE, mas os grandes, eles realmente têm que ter uma destinação própria. Então, acho que é positivo que nós tenhamos outras áreas que não seja operada pelo município, outras áreas propostas pela iniciativa privada, para dar a destinação adequada a esse tipo de resíduo. Com as restrições sanitárias, as reuniões no plenário do Palácio Barbosa Lima permanecem sem receber o público. Apenas os vereadores participam de forma presencial das sessões. A população, no entanto, tem participado das audiências por meio de aplicativo de mensagem da Câmara, usado exclusivamente para as audiências públicas. Nesta audiência sobre o aterro de resíduos da construção civil, a população questionou sobre asfaltamento e descarte irregular, entre outras perguntas. Com relação à entrada pela ativa Garcia, é uma via de grande fluxo, que comporta um trânsito de carga mais pesada e que constantemente tem passado pelos nossos serviços de recuperação do asfaltamento dessa vila. O tapa-buraco tem sido constante. A gente, inclusive, essa semana, está realizando o tapa-buraco na região do Linhares. Então, se não estivemos ainda nessa via, provavelmente vamos estar essa semana. E, por lá, essa nossa atuação com relação à manutenção do asfaltamento, ela tem sido regular. A questão é que, de fato, eu acho que tem algumas questões. A Empave não se manifestou nos autos desse processo de licenciamento, até porque, como já indiquei aqui, nós somos executores dessa parte do asfaltamento, do que vem de planejamento pela Secretaria de Obras, enfim, pela administração direta. Podemos também fazer uma vistoria conjunta no local para ver essas questões de acesso, do entorno. A gente pode colocar a Secretaria de Obras, a Sesmaú, a Empave, e a própria SMU, exatamente para que a gente possa verificar em loco e possibilitar essas alternativas e soluções mitigadoras para o impacto do empreendimento lá. A situação que existe hoje no local, se deixar do jeito, vai ser pior do que nós recompormos o que lá existe. Então, isso fique bem claro para todos. Para o Djalma, eu quero dizer que nós estamos aqui abertos a conversar com vocês, como sempre tivemos. Nosso empreendedor, o João, já conversa muito com a comunidade, já conversou com várias pessoas. Então, isso, em momento que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, nós estaremos dispostos a esclarecer, levá-los no local, mostrarmos tudo o que pretendemos fazer. Agradecível Agradecível Obrigado.